Bom dia pessoal, estou aqui no Rio Salgado aqui novamente para mostrar para vocês Hoje nós temos aí um nascente assim ó Nascente de Aurora, Ceará Aqui em Aurora, Ceará pessoal, não choveu assim né Deu uma lebrininha, eu posso dizer aí, eu olhei lá no poluviômetro, deu dois milímetros Muito pouco né, mas é melhor do que nada Mas por aí, na região do Cariri choveu pesado hein pessoal E provavelmente nós vamos ter aí outra cheia aí pessoal Não sei quando ela vai chegar Pelo o fato do Rio estar cheio, está escorrendo aqui como você pode estar vendo aqui Algo é ó, neste tanto chega entendeu Que não vai ter mais barragem para encher, só vai descer direto Eu poderia até falar aqui uma, como é que eu posso dizer Dizer assim, tal dia poderia chegar aqui, mas eu não tenho certeza né Mas eu vou dizer aqui que talvez essa água que chegue aqui em torno de dois dias Dois dias, mais ou menos E é isso aí ó Está descendo água ainda, lembrando que essa água vai direto para o açúcar do castanhão Se pegar outra cheia agora dessa chuva que deu lá em cima pessoal, na região do Cariri ali ó Vai descer bastante água porque Mauriti choveu 132 milímetros Milagres choveu 87 Crato choveu 58 E Missão Velha choveu 55 milímetros Fora que Porteira choveu 46 também E outras regiões aí E é isso aí pessoal Valeu, desejo um bom dia a todos vocês né Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado às 9 horas em ponto Do dia 11 de janeiro de 2024 pessoal E é isso aí ó Tamo junto pessoal Deus abençoe o dia de vocês aí Seja um dia bastante abençoado E quem não foi inscrito no canal David Viana Já se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha E ativa o sininho de notificação 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 Obrigado.